Esse é o DJ Felipe Petit Compra muito, compra muito, compra muito e comem Ela só tem 15 anos E quem quer dar porque sabe que dói Só tem, só tem 15 anos Não pai, não pai, não pai mais Só tem, só tem 15 anos É um pique novo, vai Elas só tem 15 anos E quem quer dar porque sabe que dói Só tem, só tem 15 anos Não pai, não pai, não pai mais Ela só tem 15 anos E quem quer dar pesado de noite Só tem, só tem 15 anos Ela perde 18 anos Tô quieta porque diz que machuca PPB diz, fez 18 anos Então chupa Então chupa Ela perde 18 anos Então chupa Então chupa Ela perde 18 anos Então chupa Ela perde 18 anos Então chupa Então chupa Ela perde 18 anos Então chupa Esse é o DJ Felipe PC Umbra muito, umbra muito Umbra muito igual Ela só tem 15 anos E quem quer dar porque sabe que dói Só tem, só tem 15 anos Banda, nã pá, nã pá Nós Só tem, só tem 15 anos É o pico novo, vai Nós Ela só tem 15 anos E quem quer dar pesado de noite Só tem, só tem 15 anos Banda, nã pá, nã pá Nós Ela só tem 15 anos E quem quer dar pesado de noite Ela perde 18 anos Tem que perder 18 anos Então chupa Ela perde 18 anos Esse é o Noite nos Baile do Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão